Eu pergunto pra minha filha, filha onde foi a mamã? Ela diz que mamã saiu ontem, a noite é quando o papá saiu E até agora de manhã, mamã não voltou Sei que não é a primeira vez, segunda vez, só a terceira vez Eu não aprendi, quase me enverendei Se eu janto fora, jantas fora, pra fazer o quê? Se eu compro os copos, chamo em paz, te desafio o quê? Pra competir o quê? A mim medir você Se eu janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se eu janto fora, jantas fora, pra fazer o quê? Se eu compro os copos, chamo em paz, te desafio o quê? Pra competir o quê? A mim medir você Pra mim medir você Eu prefiro divorciar, porque aqui já não há casamento Não vale a pena me enganar, porque já não tens mais sentimento Eu quero te vergonhar, na frente da nossa filha amada É melhor que não há A mim não tens nada pra falar Ela disse, mamã saiu ontem, a noite é quando o papá saiu E até agora de manhã, mamã não voltou Sei que não é a primeira vez, só a segunda vez, só a terceira vez Eu não acordei, quase me suícitei Se eu janto fora, janto fora, quer dizer o quê? Se eu janto fora, jantas fora, pra fazer o quê? Se eu compro os copos, chamo em paz, te desafio o quê? Pra competir o quê? A mim medir você Se eu janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se eu janto fora, jantas fora, pra fazer o quê? Se eu compro os copos, chamo em paz, te desafio o quê? Eu vou competir o quê? A mim medir você Se eu janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se eu janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se eu compro os copos, chamo em paz, te desafio o quê? Pra competir o quê? A mim medir você Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.